Senhor Jesus, eu quero ser como a tua cruz, viver milagrosamente a paz de Cristo, a paz Senhor Jesus, eu quero ser como a tua cruz, que ilumina as trevas e os corações, viver milagrosamente a tua paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Senhor Jesus, eu quero ser como a tua cruz, a paz de Cristo, a paz de Cristo, a paz de Cristo,